O amigo infantil apresenta um vai-vou-boa. Vamos, gente! Vamos lá! Nossa, que estacionado! Vocês estão atrasados. Sintem-se, sentem-se. Olha, eu também estou. Eu também, amor. Eu também estou com o mestrado que não vejo a hora. Sintem-se, sentem-se. Bom dia, crianças! Bom dia, professora! Chegou o grande dia. Hoje vocês vão conhecer uma pessoa muito especial. Espere um pouquinho. Vou só para ir amar. E aí, querendo... 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 Pai, o melhor papai do mundo! Ele sabe fazer tudo! Ele sabe fazer, professor? Ele deu um monte, vocês ouviram? Que legal! Ele tem uma programação incrível! Ele pode fazer tudo! Assiste também comigo, lava a louça, arruma a casa. Ele vai estar comigo em todo lugar que for. Mas você se tem um pai, me diga, o que o pai deve fazer? Você, Helen, o que o pai deve fazer? Deve estar na minha casa. O que, por exemplo? Tirar do fogo. Muito simples, Helen! Vou só programar o meu robô! Tirar do fogo! 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 Que legal! O que mais, o que mais? O que mais? O que mais? Tem que ser bom e dar um abraço! Muito simples, calma! Vem cá! Vou só programar ele, tá? Vai lá, calma! Vai lá! Só mais alguns ajustes, calma! Esse abraço fica bem feito, tá bom? O que mais, criança? O que mais? O que mais? Ele tem que ser engraçado! Meu pai é engraçado! Calma aí, Helen, eu vou programar o meu robô! Calma aí, você fica pro vídeo em casa... Não sei. ?! Alô com ela. Calma aí, você vem! Tireum! Calma aí, você vê o cê cachorro! Viram? Viram? Que legal! Viram como ele é? Que engraçado! Agora a gente está começando essa parede com o meu pai. Viram? Ele é perfeito! Meu pai é perfeito! O que mais você deve fazer agora? E o que mais? Deve ajudar a fazer os defeitos da escola. E o que mais? Deve te amar mesmo quando a senhora faz arte. E o que mais? Um pai faz? O que mais um pai faz? Deve gostar de ir! Ah, muito tempo escalando! Vou programar ele! E eu acho que eu programei errado. Espera aí só um minutinho, tá? Não, é essa a hora. Eu programei errado. É pra dar retatas. Vamos lá, robô! Dá umas risadas aí, vai! Viram como ele é engraçado? Pare com isso! Vocês estão deixando a professora mais maluca ainda! Ah! Quer dizer, mais confusa ainda, é isso! Tudo o que vocês disseram é importante. Mas faltou uma coisa que todo pai tem que saber muito bem. O quê? O quê? O quê? Como ele vai comprar doces se não tiver dinheiro? Como vai dar abraços se não souber amar? Como vai contar histórias se não tiver sentimentos? Como? 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 Como nosso pai vai poder orar? O pai tem que saber orar. O pai tem que saber orar. Orar? Orar? É mesmo! Foi assim que você saiu do hospital. Quando estava doente, o papai orou. Isso mesmo! E quando a mamãe estava desempregada também. O nosso pai sempre está orando. É mesmo que o professor veio ter que saber orar. Orar! Bem! É que eu nunca tinha pensado nisso! Mas eu vou tentar! Eu vou programar o meu robô! E quando eu fiz o meu robô! Tchau! Calma, calma! Pronto! Pronto! Mas ele tem que orar de todo o coração! Coração?! Mas o meu robô não tem coração! Tchau, sugestão! Você não está triste, professora? É porque eu finalmente achei que eu teria um pai Mas Deus pode ser o seu pai Mas como isso é possível? Eu já sou grande e sou tão destrambeirada Deus não vai querer ser meu pai Deus a ama e aceita a senhora do jeito que é Vamos até o meu pai, que ele vai lhe mostrar o caminho até o pai manhã Olha ele ali, vai, vai! A professora que não teve o pai projetou durante anos para ela Criando, o pai roubou Mas ao apresentar para sua turma Percebe que sua criação não preencheu seu vazio E também descobre que esse jovem ele pode realmente me fazer feliz Deus, o nosso pai maior Ser pai é lhe curar seu amigo Que espelho e o mestre do seu filho É ter com relação à alegria de ser pai É ser feliz pelo simples privilégio De ter um bom ou mais frio Para o mesmo viver É chorar quando o filho chora É sofrer quando o filho sofre Ser pai é acordar bem cedinho O povo de cada dia ganhar Ser pai é o filho no final do dia Os filhos e a esposa perguntarem Como foi o seu dia, papai? Está muito cansado? Esquecendo muitas rimadigas Ele abraça os filhos e ensina-os a orar Graças de bom, ó Deus, nosso pai Pelo dia de trabalho E pelo bom que tu nos dá Ser pai é ensinar aos filhos o caminho do Senhor É tornar-se como uma criança Para com o filho brincar É tornar-se adolescente Para com ele dialogar É tornar-se amigo do jovem E de seus problemas participar Ser pai é incentivar, aconselhar É aos passos do filho acompanhar Nunca a falsidade usar Pois ser pai requer somente a verdade falar Ser pai, que pequenina frase Mas quanta responsabilidade Ser pai é com o filho participar De derrotas e vitórias Não só de sonhos, mas também de realidade Pais, ensinem aos seus filhos O caminho em que devem andar E ainda quando forem velhos Não se desviarão dele Feliz dia dos pais Eu tenho muitos amigos por todo lugar Amigos de todo jeito, pra todo mundo Mas o meu melhor amigo é o meu pai Sabe por quê? Ele está sempre comigo Eu tenho um amigo Que sempre está comigo Presente no poderoso Criador Eu tenho um amigo Que é o companheiro E sempre um verdadeiro De amor O dia em que eu nasci Ele já estava ali Me recebeu nos braços Na família Eu não sabia de nada Mas eles não me amavam E me ofertava a sua companhia Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Eu tenho um companheiro E sempre um verdadeiro Para mim Eu tenho um amigo Que é o companheiro Que é o companheiro E sempre um verdadeiro Para mim Eu tenho um amigo Que é o companheiro E sempre um amigo E sempre um amigo Eu tenho um amigo Que é o companheiro Que é o companheiro Que é o companheiro Eu tenho um amigo E é companheiro, exemplo verdadeiro, para mim, para mim, para mim, meu amigo, e é companheiro, exemplo verdadeiro, para mim. O abrigo em paz, a fracos de Jesus, a ti eu amarei até o fim, a ti eu amarei até o fim. A quem eu morei até o fim, te amo, Pai!